População denuncia a superlotação do cemitério Kadija. Número de suicídios teve redução de 2,4% na Bahia em 2020. Enad 2021 será realizado de forma presencial. E ainda, hoje é o último dia das inscrições para o processo seletivo especial da UESB. Quinta-feira, 30 de setembro, UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A população de Vitória da Conquista está enfrentando uma crise no sistema funerário do município. Isso devido à superlotação do cemitério municipal conhecido como Cemitério do Kadija. A situação por lá é crítica. Após alcançar o limite da capacidade de sepultamento, os enterros começaram a ser realizados em via de uso comum. A cidade de Vitória da Conquista possui dois cemitérios públicos que atendem principalmente a população carente do município para o sepultamento dos entes queridos. Nos últimos anos, a população vem observando uma superlotação desses espaços. No cemitério da Saudade, fundado em 1915, mais de 11 mil pessoas já foram sepultadas. O estado crítico desse setor, porém, é encontrado no cemitério do Kadija, localizado em um dos bairros mais populares de Conquista. Aqui, com a falta de espaço, os mortos estão sendo sepultados nas vias de circulação, que eram usadas por veículos funerários e pedestres. O cemitério do Kadija, ele já está com a superlotação. Para que vocês tenham ideia, estamos abrindo a cova onde deveria estar passando lugares que eram ruas, que é para passar carro e pedestres. O ossário também, que foi construído, já não comporta mais. E isso não é de agora, isso já vem se arrastando desde 2018, que a gente vem, já fizemos visita em loco, e detectamos a necessidade de um novo cemitério público no municipal. Então, ali são enterrados pessoas do município, que têm a condição de estar no cemitério privado, então, vai para o cemitério público municipal, que é o do Kadija, e já temos uma necessidade gigantesca de outros cemitérios. Então, assim, a Prefeitura tem que providenciar, num prazo o mais rápido possível, e a gente falou isso na Câmara, o novo cemitério. Em abril, a Prefeitura de Conquista publicou uma dispensa de licitação no valor de R$ 703 mil, com a finalidade de dar início à primeira etapa das obras de construção de um novo cemitério, os serviços seriam de responsabilidade da EMURC. O novo cemitério deverá ser construído na Fazenda Dandara, nas proximidades da BA-262, saída para Anangé. No local, utilizado anteriormente para despejo de entulhos, já foi erguido um pequeno muro e colocado um portão. Ainda não se sabe quando esse novo equipamento será entregue à população. Nós encaminhamos para a Prefeitura esse requerimento, dessa solicitação. Já temos já notícia, e agora a gente pretende fazer uma visita também logo no novo cemitério. Já se está abrindo um espaço para o novo cemitério. E, segundo a Prefeitura, está faltando alguns detalhes para já começar, já ter ali a abertura desse novo cemitério. Então, nós da Câmara, por dever, por premissa de fiscalização do Executivo, nós vamos fazer também a visita a esse novo cemitério para ver as condições, o local, enfim, para que seja entregue à comunidade o mais rápido possível. Agora vamos aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid na região sudoeste. São 34.983 casos confirmados em Vitória da Conquista, 4 casos confirmados de terça para quarta, 27 casos ativos, 34.339 recuperados, 617 óbitos. Ocupação de leitos, 31 de UTI, 27% ocupados, 38 clínicos, 18% ocupados. Em G, que é, são 17.858 casos confirmados, nenhum caso confirmado de terça para quarta, 6 casos ativos, 17.444 recuperados, 408 óbitos. Ocupação de leitos, 10 de UTI, 50% ocupados, 10 clínicos, 10% ocupados. Agora Itapetinga. Por lá, são 5.277 casos confirmados, nenhum caso confirmado de terça para quarta, 34 casos ativos, 5.108 recuperados, 135 óbitos. O assunto agora é suicídio. A notícia boa é que houve uma redução de casos na Bahia. De acordo com os números divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, a redução foi de 2,4% em 2020, em relação a 2019. Os números do suicídio no Estado da Bahia foram divulgados no dia 14 de setembro pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. De acordo com o órgão, em 2020 foram registrados 680 casos de suicídio na Bahia. O número é 2,4% menor do que o registrado em 2019. Naquele ano, o Estado registrou o maior volume de suicídios nos últimos 10 anos. Os dados mostram que, de cada 10 vítimas, 8 eram do sexo masculino e tinham idade entre 30 e 59 anos. Os motivos que podem levar os homens a cometerem esse ato são os mais diversos. Eles demoram a recorrer ao serviço de saúde e acabam agravando a questão de álcool, drogas e está muito suscetível a essa questão. Os principais sinais que indicam que uma pessoa pode desenvolver o desejo suicida são expressos no comportamento. Tristeza frequente, anedonia, que é a perda de vontade de fazer as coisas que antes davam prazer e hoje não dá mais, não consegue fazer mais. insônia, alteração de libido, alteração de concentração, alteração na memória, relações interpessoais, a pessoa se isolar muito, a pessoa ser mais tímida e não ter um vínculo social. Mas é possível evitar o suicídio. As famílias e os amigos podem ter um olhar cuidadoso e atencioso em relação àqueles que o cercam e, nos primeiros sinais, oferecer ajuda e procurar um atendimento em saúde mental. Além disso, é importante também alertar e educar as pessoas a respeito dos problemas psicológicos e emocionais. Levar informação ajuda a prevenir a dor, ajuda a prevenir. A gente não vai prevenir a morte em si, mas a gente pode prevenir a dor, a dor que pode levar ao suicídio. Nesse sentido, o grupo Ressignificar para Transformar tem realizado um trabalho importante em algumas instituições de Vitória da Conquista. Através desse projeto, a gente tem efetuado um trabalho na Casa Desafio aqui em Vitória da Conquista como centro de recuperação para dependentes químicos e na Casa do Andarilho também. Fazendo um trabalho de prevenção através da roda de conversas, atendimento individualizado, encaminhamento, entre outros. E a gente tem visto que tem tido resultado, tem acompanhado muitas famílias e estamos muito felizes através desse projeto e pretendemos alcançar por meio de ações sociais também, que é o foco do projeto em outros lugares. Se você pretende colaborar, conhecer mais sobre o projeto ou pretende ser atendido pela equipe, é muito fácil contatá-los. Pode estar seguindo as nossas redes sociais pelo Instagram, o projeto Ressignificar para Transformar e também através do nosso contato pelo WhatsApp 9-92-10-0340 e procurar por Daiane ou Magna Cristina. E é importante reforçar que você não está sozinho. Converse, procure ajuda. Vamos falar agora de oportunidades. Veja agora as vagas de emprego estágio para a Conquista e GQE. O Cine Bahia oferece vagas de emprego para alinhador de direção com experiência na função, assistente administrativo com ensino superior cursando em ADM, economia ou contábeis entre o primeiro e quinto semestre. Vaga também para auxiliar de garçom com experiência na função, cabeleireiro com experiência em Mega Hair e como manicure, chapista de lanchonete com experiência na função, confeiteiro com ensino médio completo e experiência na função, consultor com experiência na função, consultor de vendas com ensino superior completo e experiência na função de vendas, eletricista de instalações de veículos automotores com ensino técnico completo em eletromecânica ou eletrotécnica e experiência na função, obrigatório também possuir CNH na categoria B. Vaga também para garçom com experiência na função, gesseiro de revestimento também com experiência, marmorista, marceneiro com experiência na função, mecânico de automóveis e caminhões com experiência na função, padeiro com ensino médio completo e experiência na função, pedreiro com experiência na função, pintor de automóveis também com experiência e vendedor de serviços com ensino médio completo, experiência com metas de vendas e telemarketing. Os interessados devem realizar agendamento pelo site saquedigital.com.br. O Instituto RH oferta vagas para assistente administrativo com ensino médio completo ou formação superior em administração, ciências contábeis, economia, dentre outros. É necessário experiência em rotinas administrativas, financeira e atendimento ao cliente. Vaga também para auxiliar de manutenção predial, desejável ensino médio completo e experiência de auxiliar na manutenção de unidade, pintura, hidráulica, elétrica, pequenos reparos, manutenção preventiva e corretiva e equipamentos na empresa. Vaga também para chefe de escritório com ensino médio, porém desejável nível superior completo ou em curso e experiência em gestão de pessoas, coordenação e organização de rotinas administrativas e os procedimentos do escritório. Consultor de vendas com ensino médio completo, mas desejável superior completo ou cursando e experiência com vendas externas e no setor de material de construção e ferragens será um diferencial. Vaga de estágio para nível médio para quem está cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio. Estágio superior para quem cursa a partir do primeiro semestre de administração, desejável experiência e conhecimento em rotinas administrativas e financeiras, atendimento, conhecimento de informática no pacote office. Vaga também para quem está cursando a partir do segundo semestre de marketing, publicidade e ou gestão comercial. Desejável conhecimento em rotina comercial, redes sociais, photoshop, criação de artes, entre outros. E vaga também para gerente administrativo, com nível superior completo em administração, economia e áreas afins. Desejável experiência em administração, financeiro e gestão de pessoas em grande escala. Vaga para médico-psiquiatra, com nível superior completo em medicina e especialização em psiquiatria e monitor de ressocialização, conhecido no médio completo ou superior. Os interessados poderão enviar currículo no formato ORD para o e-mail currículo arroba executivo rh.com.br E em GQE, o Instituto Euvaldo Lodi e o IEL oferecem vagas para supervisor comercial com experiência em vendas internas, externas, liderança e que saiba trabalhar com parcerias e divulgações em praças, lojas, fábricas e que também saiba manusear as redes sociais. Vaga também para técnico em manutenção de máquinas, concurso técnico em eletromecânica ou mecânica, vaga também para vendedor interno e cabeleireira. Os interessados devem se candidatar à vaga pelo site ielbahia.com.br É hora de falar sobre o tempo. Vamos ver a previsão para a conquista e região. Noite de quinta-feira com o tempo aberto e não há possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Na sexta-feira sol com algumas nuvens mas não chove. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Para o sábado predomínio de sol com algumas nuvens e não há possibilidade de chuva para a cidade. A menor temperatura é de 18 graus e a maior de 31 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste para esta sexta-feira. Em Jequié sol com aumento de nuvens pela manhã alguns períodos com tempo nublado com chance de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 19 e 33 graus. Predomínio de sol e não há chance de chuva na cidade de Mirante. A temperatura oscila entre 23 graus e 35 graus. Na cidade de Itapetinga predomínio de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Depois do intervalo as informações sobre o processo seletivo especial da UESB que encerra hoje. E também o ENAD 2021 que será realizado de forma presencial. As inscrições do processo seletivo da UESB que se encerram hoje às 11h59 da noite. Um instante só e a gente volta já. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país. As fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do Estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia. Tem jeito de notícia. Mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do Estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news, é assim. Ou você derruba ou você cai. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do sistema USB de rádio e televisão educativas. Informação, formação e conhecimento. Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. O ESB Notícias está de volta. E o processo seletivo especial da UESB foi prorrogado. Aqui com a gente o reitor da Universidade, o professor Luiz Otávio de Magalhães, que vai conversar com a gente sobre essa prorrogação. Professor, seja bem-vindo. Então, processo seletivo prorrogado. Isso, Tiago. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento para divulgar a prorrogação das inscrições. Nós estamos prorrogando as inscrições até segunda-feira, até 11h59 da noite de segunda-feira, dia 4 de outubro. Tomamos essa iniciativa de prorrogação em função de algo que sempre tradicionalmente ocorre. Nos últimos dias, a busca é muito grande, então muita gente acessando a página da universidade, acessando o sistema de inscrição da universidade, os formulários, e para evitar algum tumulto, queda de internet, queda de sistema, a gente achou melhor prorrogar até segunda-feira, dia 4. Então, ainda teríamos mais um tempo para as pessoas que estejam interessadas entre as 40 oportunidades de carreira acadêmica que a UESB está oferecendo nesse processo seletivo especial. Professor, o senhor falou aí que são 40 áreas, quantas vagas são e como vai se dar esse processo seletivo? Olha, são, como falei, são 40 cursos diferentes que estão oferecendo vagas nesse processo seletivo. As vagas desses 40 cursos, metade dessas vagas já foram preenchidas, ou algumas ainda estão sendo preenchidas com chamadas para as pessoas que participaram do sistema de seleção unificada, o SISU, que é o sistema do MEC, que esse ano trabalhou com as notas dos estudantes que fizeram a prova do Enem em janeiro, janeiro de 2021. Então, metade das vagas desses 40 cursos já estão preenchidas. Esse processo seletivo é para preencher a outra metade das vagas. Era aquelas vagas que tradicionalmente eram preenchidas pelo vestibular. Então, o que ocorre? Em função da situação de pandemia, a UESB entendeu que não era o momento, nós não temos condições, por exemplo, hoje, se fosse fazer um vestibular hoje, a gente não tem como garantir condições sanitárias de segurança para reunir milhares de pessoas distribuídas em salas, pessoas que se deslocam de vários municípios. Então, qual foi a ideia? É necessário ter um processo seletivo, isso está na legislação, o ingresso em cursos superiores, em cursos de graduação, se dá através de conclusão do ensino médio de processo seletivo. Então, ao invés de fazer uma prova, uma seleção com base em uma prova no presente, a UESB resolveu fazer uma seleção com base no histórico, na trajetória que cada estudante tem do seu ensino médio. Então, o que vai ser analisado nesse processo seletivo é o desempenho de cada estudante no ensino médio, com a documentação que ele vai entregar do seu ensino médio. Então, aquilo que vai ser analisado é a história do aluno no ensino médio que vai ser o critério para classificação dos interessados nas 758 vagas que estão sendo oferecidas agora. Professor, a novidade é que a UESB vai oferecer um bônus regional. Como é que é isso? Qual a importância desse momento, desse bônus para os estudantes que vão se inscrever nesse processo? Olha, Tiago, repare, como eu falei antes, dos nossos cursos, metade das vagas já estão preenchidas pelo SISU. O que é o SISU? É um sistema de seleção organizado pelo MEC, é um sistema de seleção nacional que usa como critério uma outra prova que é nacional, o Enem, que é uma prova que todo mundo no Brasil, todo estudante de ensino médio pode fazer. Então, o que ocorre? Nós estamos com um processo de seleção que ele é nacional. Isso para a universidade é importante porque a universidade ela dialoga, ela é uma instituição acadêmica que dialoga com universidades do Brasil todo, inclusive fora do país. Então, estar inserido no sistema nacional é importante para a UESB. Mas a UESB é a universidade, mas ela também é do sudoeste da Bahia. Então, existe uma expectativa das pessoas que estão em Vitória da Conquista, que estão em Tapetinga, que estão em Jequié, que estão nos municípios do entorno, que veem a UESB como a universidade da sua região e que tem uma expectativa de ingresso. Então, o que a gente pensou? Como a gente já tem metade das vagas preenchidas por um sistema nacional, nesse sistema, que é um sistema específico da UESB, foi criado pela UESB uma resolução específica do nosso Conselho Superior. Então, não é que a gente está se fechando, não. Pessoas de todo o país podem participar, só que vai ser concedido um bônus, um bônus na faixa de 10% da média que for verificada de cada candidato para o estudante que é, que seja domiciliado nos municípios aqui da região sudoeste. São 53 municípios que conformam ali os territórios de identidade, o território de identidade do sudoeste baiano, do médio sudoeste e o território do médio rio de contas, que são as três áreas de abrangência da universidade. Então, a lógica desse bônus é isso, é valorizar o estudante da região para que a universidade também cumpra esse papel de oferecer ao estudante do sudoeste da Bahia uma oportunidade ou então 40 oportunidades diferentes de carreira acadêmica e de carreira profissional. Professor, para reforçar, a UESB, assim como no tradicional vestibular, a UESB também vai oferecer vagas de ampla concorrência e essa reserva de vagas e em cotas, não é isso? Isso. A UESB tem uma história já que tem mais ou menos 10 anos em que o acesso às vagas da universidade ele é fracionado de acordo com a política que é uma política nacional, uma política de cidadania definida na nossa própria constituição. Ou seja, em uma instituição pública de ensino superior ela tem que ter sistemas que garantam a democratização do acesso. Então, o estudante quando for acessar o formulário pedir inscrição para participar desse processo eleitivo, então ele vai ter lá as opções de concorrência. Então, tem ampla concorrência para qualquer estudante que tenha terminado o ensino médio em qualquer momento, em qualquer condições, em escolas privadas, comunitárias, filantrópicas, públicas, etc. Então, ali é ampla concorrência. Metade das vagas desse processo eleitivo são para ampla concorrência. A outra metade é reservada para políticas de ações afirmativas de democratização de acesso. Então, dessa outra metade nós temos vagas reservadas para o estudante que tenha feito todo o ensino médio, o ensino fundamental em escola pública. então, o estudante que teve toda a sua trajetória, toda a sua vida escolar na educação básica na escola pública, é importante que uma universidade pública tenha vaga para ele. Depois, nós temos vagas para estudante que veio da escola pública e que se autodeclara negro ou pardo, de acordo com as classificações do IBGE, e temos vagas reservadas para pessoas com deficientes, para quilombolas e para estudantes que são de comunidades indígenas. Tudo isso para garantir que a universidade ela se constitui num mosaico de diversidade. A universidade não pode ser uma ilha elitista, a universidade tem que abrigar toda a diversidade da população brasileira e oferecer para essa diversidade o que há de melhor em termos de ensino, de pesquisa e de extensão. Isso aí. Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor convidasse os alunos e estudantes para fazer parte desse processo seletivo especial da UESB. com o maior prazer eu deixo aqui um convite para todos os jovens, para aqueles que em termos de idade ali conferido não são tão jovens, mas que tem também ainda, que tem na mente o objetivo de aprofundar conhecimentos, conhecer novas possibilidades de vida, de vida profissional, de vida acadêmica. Eu convido todos eles a não apenas se inscrever no processo seletivo da UESB, mas terem sempre o foco, o objetivo de ingresso em uma instituição pública, em uma universidade pública. A universidade é uma instituição extremamente importante, não só aqui no sudoeste da Bahia, mas a universidade é uma instituição importante em todo o Brasil e em todo o mundo. A universidade é o local essencial de formação de jovens, formação de adultos e oferta de condições de desenvolvimento de carreiras profissionais, de carreiras acadêmicas, de carreiras artísticas, políticas, de cultura. Tudo isso faz parte das obrigações da instituição e a universidade depende muito, muito, muito de seus alunos. Uma universidade só é viva, dinâmica, cria novos projetos na medida que você tem uma grande população de estudantes atuando, reivindicando, buscando o novo, buscando estabelecer novas formas de transformação do mundo, da sociedade e das instituições como é a própria universidade. Então a gente precisa muito de todos vocês, jovens, adultos, que queiram ingressar na universidade. A universidade precisa de vocês também. Então lembrando que as inscrições do processo seletivo especial da UESB foram prorrogadas até segunda-feira e olha só, a taxa de inscrição é de R$ 70, mas a possibilidade de solicitar isenção para os estudantes de maior vulnerabilidade social. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Tiago. Até a próxima. E após não ter sido realizado o ano passado devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, o ENAD 2021 vai acontecer de forma presencial. O exame avalia a performance dos concluentes de acordo com os conteúdos e as atividades desempenhadas ao longo da formação acadêmica. Com o objetivo de avaliar estudantes que estão ingressando ou se formando em cursos de graduação ou superiores de tecnologia, o exame de desempenho dos estudantes 2021, o ENAD, já tem data para acontecer. A prova, que em 2020 foi adiada por conta da pandemia da Covid-19, neste ano de 2021, será realizada no dia 14 de novembro. As provas serão realizadas presencialmente respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19. Aqui na UESB, estudantes de 26 cursos nos três campings da universidade participarão do exame. O bom desempenho dos estudantes no ENAD impacta diretamente nos investimentos a serem feitos e também na credibilidade dos cursos. O curso de licenciatura em matemática aqui da UESB será um dos avaliados nesta edição. Para o coordenador do colegiado Altermar Brito, a participação e compromisso dos estudantes é indispensável. Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível. Eu sei que o ENAD será muito próximo do final do semestre, a prova do ENAD é 14 de novembro, é próximo do final do semestre, é próximo de um feriado. Mas, gente, é uma vez só na vida o ENAD. E ele é importante, ele é importante para a vida do estudante, seja daquele que já saiu ou daquele que está agora ou daquele que vai entrar. É só um número, mas esse número é que tem aberto portas da instituição para o recebimento de bolsas, bolsas que vão para os nossos alunos, para os nossos professores, que contribuem para a nossa formação, dos alunos, dos professores, dos técnicos, para a infraestrutura da universidade. Então, não podemos agora jogar contra nós mesmos. A prova do ENAD é composta por 40 perguntas. O conteúdo é dividido entre 10 questões de formação geral com temas comuns a todos os cursos e 30 questões de componente específico com perguntas próprias de cada área, sendo 5 questões discursivas e 35 de múltipla escolha. Os estudantes terão 4 horas para a realização da prova. Segundo o pró-retor de graduação da UESB, Reginaldo Pereira, o ENAD é uma avaliação de grande importância, uma vez que ela impacta na avaliação geral da universidade. Hoje, a nota da UESB em uma métrica de 0 a 5, a UESB possui nota 4. E isso é motivo de orgulho para nós, porque a instituição encontra-se qualificada na oferta de ensino, pesquisa, extensão. Então, essa nota 4 da UESB tem relação direta com o desempenho também do ENAD, porque o ENAD vai compor 75% da nota do curso. Consequentemente, as notas dos cursos vão implicar na nota da universidade. Então, portanto, esse conjunto de notas, isso tem relação direta também pelo número de professores, mestres e doutores que nós temos, pelos projetos de pesquisa, extensão, enfim, toda a estrutura da universidade. Então, portanto, nós, mais uma vez, convocamos, convidamos, pedimos que os alunos se empenhem, participem da prova, estudem os conteúdos programáticos relacionados a essas provas, que possam ter sucesso na prova também, porque o sucesso de vocês nessa prova do ENAD é o sucesso da nossa universidade e de seu curso, e também para o seu futuro profissional. Vamos agora falar de esporte. Um projeto social aqui em Conquista tem tornado um aluno campeão baiano de mountain bike. O repórter Luiz Pedro Passos conta essa história para a gente. Veja aí. O projeto Bike School nasceu em 2019 no bairro Cidade Maravilhosa. Os treinos do grupo acontecem no alto da Serra do Periperi durante cinco dias da semana. Nesse período de atividades, os participantes têm ao fundo uma imagem panorâmica de parte da cidade de Vitória da Conquista. A pista utilizada por eles para os treinamentos é profissional, estando dentro das recomendações estabelecidas para a categoria XCO. Hoje nós trabalhamos com seis garotos de 14 a 16 anos. Eles são bem dedicados. A gente trabalha três vezes na semana, num sábio domingo também fazendo trabalho com eles. E o intuito é tirar eles das ruas e manter um foco em alguma coisa que é válida para a vida. E sair com atletas olímpicos aqui, né? Para representar a nossa cidade na Bahia e no Brasil, até no mundo. Firme no pedal, o pequeno Arthur Ilha tem a raça de um gigante quando o assunto é o mountain bike, esporte que ele conheceu no ano de 2019. De lá para cá, já participou de várias competições, sempre tendo o apoio e o incentivo da família. Meus irmãos pedalam também. Só minha mãe e meu pai que não pedalam, mas me incentiva muito. Eles me ajudam na despesa da Bahia, o que eu preciso e eles me dão suporte. O projeto tem dois anos de existência. Pouco tempo? tempo suficiente para fazer do Gustavo de 14 anos campeão baiano na categoria infanto-juvenil. Foi uma prova muito dura, né? Muito longa. Consegui abrir na primeira volta e fiquei muito feliz pelo título de campeão baiano. Nos últimos 45 minutos do segundo tempo conseguimos o valor em dinheiro para conseguir levar três garotos para a etapa única. E o Gustavo conseguiu ser o campeão baiano na categoria infanto-juvenil. A emoção foi tão grande que eu não aguentei, chorei, porque quem está junto a gente sabe a dificuldade que é manter esse projeto com garotos. O nosso esporte é um esporte muito caro, então o equipamento deles quebra demais e a gente consegue de pouco a pouco estar conseguindo manter eles ativos na pista, treinando e com o foco de ser atleta, né? A dificuldade maior é essa aí. Mas quando ele passou por mim já muito na frente do segundo colocado, a emoção foi muito grande e só agradecer a Deus por tudo e valeu a pena cada suor do rosto que a gente percorreu por essas trilhas aqui. Do alto da Serra do Periperi, onde é possível ver mais de perto o pôr do sol, novas estrelas nascem, velozes, audazes, para colocar a vitória da conquista no mais alto do pódio. Parabéns ao Eric pela iniciativa, pelo projeto e sucesso na carreira do Gustavo e de todos esses que fazem parte do projeto. O SB Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto